Já está. Já está. Parabéns, tchau. Já estamos? Deixa só o pessoal chegando aí, ver se tem gente chegando. Não adianta nada, o salário é difícil. Tem mais para registrar. Nós estamos aqui no... oitavo... oizado criminal. Vamos lá? Com a galera que compareceu aqui, aqui na audiência de primeira deconciliação, do canil do terror. O que aconteceu aqui hoje? A outra parte, a parte acusada, não aceitou a transação penal. A lei vai explicar melhor para a gente o que significa na prática que continua tudo a mesma coisa. E se é Brasil, dá uma aula para nós. Quem sou eu? O que acontece? Todo o processo criminal, desjuizado, começa com a primeira audiência, que é a transação penal, e o Ministério Público ofereceu para ela pagar mil reais ou dois meses de serviço comunitário e perder a posse e a propriedade dos animais. Ela recusou e ela quer se defender. Nós estamos muito tranquilos, esse processo vai agora para o Ministério Público, e o Ministério Público, de fato, fará a denúncia. Nós tivemos todo um cuidado de buscar laudos minuciosos sobre a situação de cada um dos cachorros, sobre a situação de cada um dos animais que foram resgatados, cada um no estado pior do que o outro. E nós temos laudos dos veterinários, da zoonose, do perito da DPMA. E nós vamos pedir, junto ao Ministério Público, como assistente de acusação, que seja aplicada a ela a pena máxima, que seja aplicada a ela a perda imediata desses animais, e que, principalmente, seja proibido, a ela seja proibido comercializar ou criar qualquer tipo de animal no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, que a pena seja muito mais pesada agora. Agora que ela quer continuar com o processo, agora a pena vai ser... Agora a gente não está na brincadeira, né? O que nós passamos hoje aqui, no que se refere ao ritual processual brasileiro, que é horroroso, foi uma grande vergonha. Não nossa, mas a vergonha da justiça brasileira. Lenta, a ausência do Ministério Público não era obrigado a estar aqui, mas tinha que estar, e podia facilitar a transação penal, até o negocio do planejamento, para liberar os animais dos abrigos. Então, o que nós estamos vendo aqui é que não tem jeito. Você aprende a votar, ou nós estamos fritos. É verdade. Você pode ter amnésia na votação. Mas mais do que isso, as pessoas têm que estar aqui. É presente, né? Eu entendo que hoje é um dia difícil, o horário é ruim, mas as pessoas que amam a causa animal, elas têm que estar aqui. Porque o volume de pessoas é fundamental nesse caso. Chega de ativismo de proteção de internet. Facebook, Instagram, WhatsApp, isso não resolve. Está provado isso. Porque a justiça é falha, é ruim, nós estamos num país subdesenvolvido, de quinto mundo, nada funciona. E o que nos traz uma revolta muito grande, é que os animais estavam sofrendo, ainda tem esse tipo de dúvida, por parte da própria justiça brasileira. Portanto, é preciso saber votar corretamente, não se enganar com quem faz castração, ou com quem vai resgatar um cachorrinho na época da eleição. É importante isso. Para não ter lei, a justiça também não pode fazer mágica. O que a gente precisa hoje, a gente vai fazer uma petição, uma petição pedindo medidas severas. A gente vai juntar mais uma quantidade, sem fim, de laudos e informações acerca do estado daqueles cães, do desenvolvimento deles após o resgate, e a gente vai pedir para o Ministério Público, que ainda é o dono da ação penal, que seja severo, que dessa vez ele não abra mão de punir esta mulher e de punir esse homem que, infelizmente, impingiram toda sorte de maus tratos daqueles animais. Por que que acontece isso? Por que que a gente precisa? Mudar as leis. A pedagogia, vai? De um a quatro anos. O que é que chama a aula? Cadeia para maus tratos animais. Todo mundo joga. Cadeia para maus tratos animais. E o animal não é coisa. Animal não é coisa. Para você que chegou agora, eles não aceitaram a atrasação penal, vai ser marcada nova audiência, quer dizer, os animais continuam com os abrigos, essa é a justiça brasileira que a gente tem, a lentidão processual que a gente tem. Quer falar alguma coisa? Não, eu cheguei, já estava no... Já chegou, já levou a palavra. Já cheguei, tomou na pancada, mas vou fazer o melhor. É importante, com tantos laudos, que não tem conseguido fechar o acordo, estou muito indignado com as famosas palavras. Laudos das três, dos três laudos que eu pentei. Polícia Civil, Vigilância Sanitária da Subec. Tudo, cheio de laudo, o processo está dessa comissão, a gente mostrou aí no vídeo, eles também ficaram com 20 animais, mais ou menos, não é uma que ficou. Casa de Lázaro, Orlando e a quatro patinhas. Era bom que vocês pronunciassem também, para deixar claro que os representantes dos abrigos tiveram aqui presente. Exatamente. Aí casa quatro patinhas, né? O que vocês acharam dessa lindeza da justiça brasileira? É um absurdo isso. Porque o que adianta você colocar, botar um paciente, fazer isso, chega na hora, a pessoa passa a guarda para a gente. Cheguei lá no dia, o Randall viu minha cara, eu falei, Randall, só dá um tempinho aqui para o lado, não estava acreditando ver a situação. Aí depois, no estado dos animais, chegou o Randall, aí o Randall, eu olhei um para a cara do outro, vamos botar todo mundo na caixa, vamos embora. Que jeito que estava, não é certo. O que é outro abrigo que está aí? É a casa de Lázaro. Nós somos da casa de Lázaro, sou advogada da casa de Lázaro, a preposta da casa de Lázaro, que é a faixa de diretoria, mas é o que nós queremos registrar aqui a nossa presença, a nossa revolta em relação a essa situação. Porque a gente precisa resolver a questão dessa guarda, desses animais. Mas pode ser, o animal não é coisa, o animal, ele não pode ser tratado como essa mulher tratou esses animais naquele abrigo dos homens. E o pior que estão chegando denúncias de que estariam outros animais lá. Minipigs, ela está criando minipigs agora. E a gente não tem certeza absoluta, mas vamos pedir o MP que proíba essa comercialização. Proíba a comercialização de animais em todo o território do estado. O Rander, mas deixa eu registrar uma coisa aqui. Deixa o Rander falar que ele gosta muito de canil aqui. É importante registrar que esses maus-tratos só aconteceram porque é um comércio ilegal de venda de animais. Animal não é para ser vendido. Animal não é para ser tratado como objeto e como coisa. Adote, não venda, não compre animais. Adote. Há milhares de animais nos abrigos esperando para te dar amor e para receber amor de você igual qualquer outro, de raça ou sem raça. Não compre, adote. Porque coisas como essa só acontecem por causa da venda de animais. Quer dizer, você que está assistindo a gente que por acaso compre animal, é responsável. e os caninos. Vocês acompanharam o caso na época, vocês viram inadmissível os animais que estão naquele estado e cheio de laudo. Acho que, não sei se a juíza viu, né, para mim ter visto. E mesmo assim, não... é a justiça, né, lenta, é fraca, é uma vergonha. Porque a primeira audiência para você que chegou agora é de conciliação. Eles podem aceitar ou não a chamada transação penal, a negociação quando você beneficia o réu. Porque no entendimento da justiça brasileira, isso é crime de menor poder ofensivo. Que absurdo, né? Então ela não aceitou a transação, vai ser marcada outra reunião e a coisa fica como está. Esse é o Brasil. Chama o cabe e o soldado, não? Sim. É inadmissível para essa situação acontecer com os animais e ainda não querer a cidadã, que era dona desse canil clandestino, ainda quer tentar, se ela não quis ao acordo, ela ainda quer tentar reaver. Mas a gente não vai deixar, a gente vai lutar. Ela quer tentar reaver? Porque se ela não aceitou o acordo... Não, se ela não aceitou é porque ela não quer. Não, eu tive a primeira reunião que é conciliação. E ela aceita ou não aceita. Ela não aceitou. O acordo era muito branco para pagar mil reais e liberar os animais. Se ela não aceitou isso e quer continuar abrigando com a prova, é assim. E eu ainda pus a proposta ali, mas infelizmente o MP não estava presente, até de tirar os mil reais para só abrir mão dos animais. Mas a ausência do MP, que em tese não é obrigada a estar presente, mas tinha que estar, porque nós estamos lidando com vidas, mais uma vez o trabalho do Ministério Público que nunca está presente quando a gente precisa. E você toma uma... Não se mete em rodeio, não se mete em vaquejada, quando a gente entra com representação, eles dizem que, infelizmente, tem que provar que o mal vai acontecer. Quer dizer, você tem que provar depois que o animal sofre. Então essa é a sociedade brasileira, isso é o que a gente vive. Alguém tem que dar uma palavra? E para você que acha que a nossa atitude é de exagero, isso aqui é uma pontinha para acabar com o mal-trato geral. Não é esse canil, é a sua casa se você maltrata, entendeu? É qualquer lugar, não pode ter mal-trato, porque a gente vai agir contra isso, e muito, muito severamente. Isso não fica assim. Vamos no Ministério Público, vamos pedir para aumentar as penas, isso, aumentar as penas. Você que está nos assistindo, não pode ficar só fazendo ativismo de internet, não é isso? Porque não resolve. Agora a gente pode ter perdido a batalha, mas a guerra continua, e a gente vai... Na próxima audiência, eu conto com você, que gosta de animais, que é contra os maus-tratos, que compareça ao fórum, que venha em peso, protestar contra essa atividade ilegal que essa mulher exercia, e contra esse ato imundo que ela realizava, de maus-tratos a esses cães e a esses animais resgatados. Mas você tem que estar aqui, porque se você não vier aqui e manifestar seu descontentamento, fica por conta da justiça, e a justiça não se sente pressionada. Lembrando que ela é uma cidadã que não obedece às leis, porque a casa dela está interditada e ela tem animais lá ainda. Quer dizer, e agora? Não poderia. Fica aqui a pergunta. E agora, senhores magistrados? Como é que ficam os animais? O que nós vimos hoje aqui foi uma vergonha. Foi a lentidão da justiça brasileira e a continuidade do martírio e do sofrimento dos animais. Mais alguém? Eu acho que é muito importante o processo ter um resultado positivo para ele não ser só punitivo, mas ser uma medida educativa também para que não haja mais outros canis que façam maus tratos. Na verdade, não tem que nem haver canil de venda. Mas um sendo punido, corretamente punido, justamente punido, nós vamos evitar que outros sejam criados clandestinamente por aí. Bom, para finalizar, qual é o próximo passo, então? Ministério Público. Petição da CPDA ao Ministério Público juntando mais laudos, mostrando a situação atual dos cães, a evolução dos animais apreendidos, tudo que foi realizado de procedimento, como eles estavam quando apreendidos e como eles estão hoje. Para mostrar como um bom tratamento, porque aqueles cachorros, eles não eram doentes por si. Eles eram doentes porque eles eram negligenciados de toda sorte, de cuidados e atendimentos médicos, psicológicos, físicos, alimentares, enfim. A gente vai mostrar a situação dos animais hoje e requerendo o Ministério Público que na denúncia, que ele seja o mais pesado possível na denúncia e que ele determine tanto a perda dos animais, quanto a condenação dela, peça a condenação dela, quanto peça a proibição dela criar animais no estado do Rio de Janeiro, qualquer animal, e imponha multa. Esse é o nosso objetivo. Nós, como assistentes de acusação, vamos requerer isso ao MP e ao juiz, porque nós temos liberdade de pedir isso ao juiz. E vamos alertar a sociedade que nós vamos culpar as instituições se elas forem omissas e permitirem esse sofrimento. E a ONG, os abrigos e o resgatista também estarão conosco fazendo os mesmos pedidos. Estaremos juntos. Para a gente brigar, porque junto a gente é mais forte. A gente tem que mostrar a nossa saúde nesse momento. Então, nós não estamos... A OAB não está sozinha. Essa causa não é só da OAB. Essa causa é do Händel, essa causa é da Casa de Lázaro, essa causa é da Quatro Patinhas. Essa causa é de cada um que não suporta maus tratos. Seria importante nós também verificarmos essa continuidade dela na casa, né? A gente comercializar esses animais. Sim, a gente já está aproveitando... Vamos aproveitar aqui essa live para fazer uma denúncia para a DPMA, para que ela faça essa verificação lá na casa, onde funcionava o abrigo do terror, onde funcionava o canil do terror. Porque lá nós temos uma denúncia de que ela cria mini-porcos. E que agora, com esse tempo ruim, e por causa da proximidade da ação penal, esses mini-porcos estão há mais de 20 dias sem ver a luz do dia. No mesmo local onde antes ficavam os cães, sem ver a luz do dia. Nós precisamos que a DPMA vá até lá, faça uma diligência até esse local e apreenda esses animais e podendo prenda essa mulher em flagrante. É isso, gente. Então os próximos passos serão a gente... Nós vamos lá no NUMP, tentar esticar um pouco mais essa multa, mais as punições. O que não pode é a gente ficar dependendo de uma justiça lenta, incapaz, e os seres de defeito nós estamos aqui de graça, gente. Ninguém está ganhando honorário aqui, todo mundo vem por suas extensas. Então é mais uma vez a justiça brasileira nos decepciona. E o Ministério Público também. Então vai aqui um recado também para a DPMA, que está atendendo o seu pedido. Que, por favor, faça uma visita. É o quê? A Rua Meharim lá? É o endereço. É o endereço. Meharim 260 Grajaú. Isso. Está dado o recado. É isso? É isso.